Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre uma série que me tocou muito e me deixou muito perturbada, com várias sensações de reflexão, que é a série Maridos em Transição, que tá dando no canal do TLC, que é o 552 da NET, e é uma série que te faz refletir sobre muitas coisas. Quando aconteceu o caso da Caitlyn Jenner, que é o pai da Kylie e da Kendall Jenner, não sei se vocês sabem, da Kim Kardashian, ele quis virar mulher, e ele era o Bruce Jenner e virou a Caitlyn Jenner. E eu acompanhei toda a trajetória dele pelo canal e tal, e eu fiquei muito chocada com a tamanha... assim, a pressão, a tristeza que deve ser pra uma pessoa que é trans, e principalmente uma pessoa que é trans e descobre muito tardiamente, e quando é muito mais difícil de conseguir fazer a transformação, e ainda mais uma pessoa famosa, né, que era atleta, assim, completamente másculo. A Cris Jenner até falou que ele era completamente, assim, muito másculo, e era um atleta, um machão. E daí, de repente, depois de casado um tempão, ele quis se transformar em mulher, porque ele era transgênero. Então, desde aquela época eu fiquei... porque eu não sabia nada sobre transgêneros ainda, eu não conhecia, mas é uma coisa, assim, que me chama atenção, porque a gente tem que ter uma reflexão, a gente tem que pensar sobre as coisas, a gente tem que pensar sobre isso, que é uma coisa bem complicada, uma coisa, assim, que gera muita polêmica também, mas eu acho que a gente tem que sentar e pensar e refletir. E essa série, quando eu vi que ia lançar no TLC, eu já peguei e olhei, da toda segunda-feira, às 10, se eu não me engano, da noite. E é uma série, assim, também, que ela faz um pouco piada, assim, ela tenta extravasar aquela pressão de algum jeito, mas, ao mesmo tempo, não funciona muito bem, porque são uns 4, 5 casais e eles, os caras querem virar mulheres, né? Então, algumas mulheres aceitam, deixam-se vestir de mulher, já tá tomando hormônio e tal, mas daí tem um outro casal que a mulher não aceita, que se ele fizer a transição completa, a cirurgia, ela vai se separar, só que daí ele quer deixar de fazer a transição completa e ser feliz pra ficar com a mulher. Então, isso é uma coisa que a gente não pode julgar também, né, a mulher dele, que é uma situação bem complicada. Então, eu fico pensando assim, nossa, sabe, se a gente, se eu, se vocês estivessem nessa situação, é uma coisa bem complicada. Completamente. Então, eu acho, assim, bem legal o propósito de fazerem uma série assim, já que eles estão comemorando alguma coisa de trans que tá em comemoração, eu acho que é assim, que não é mais um tabu tão grande quanto antigamente, que isso nem existia, né? E também tem a outra série, que é A Vida de Jazz, que é sobre isso. Mas daí é um menino que quer, quer a Jazz, na verdade, né? E menino barra menina, que quer fazer a transição e daí acompanha a vida dela. É bem interessante, assim, de ver o que a pessoa passa, assim. Mas essa do marido, eu fiquei bem chocada, assim, porque eles mostram, não dá pra saber se é ensaiado ou não, mas eles mostram, assim, o cara se abrindo pros amigos que não sabiam, o cara se abrindo pra uma, pra família, sabe? Então, é umas cenas, assim, que tu fica meio, bah, olha que coisa, né, que coisa mais complicada e tal. Então, eu fiquei completamente, assim, e eu queria até falar dessa série, mas eu queria mais, era fazer uma reflexão pra vocês, uma coisa um pouco diferente. Não é só ficar falando sobre a série, assim, à toa. Mas, então, fica a dica pra vocês, comemorando aí a transexualidade, que a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender a lidar, aprender a ver, assim, o lado do outro, o lado da pessoa que tem isso, né? O lado da pessoa, assim, que tá passando por isso, os pais da pessoa que tá passando por isso, o marido, a mulher. Então, a gente tem que tentar entender as pessoas, em vez de sair julgando também. Então, é bem interessante pegar uma série dessas, assim, bem polêmica, bem diferente, né? Então, espero que vocês assistam. E, se assistirem, me dê um feedback aí, me diz o que achou.